Nosso renais No so renais No natsu ano yoru Hito mi ni moe ta Hana bi ga yoく mieru Iane no ue da ta Sucu shi no o sake to Amai kuchibiru o Hajimete ajivatta Waka y futari Codomo no yoni assobida Até mais tarde, se tornei, se tornei A gente vai voar de um秘idão A gente vai voar de um秘idão Não vou esquecer Eu vou esquecer Eu amo você Eu te amo Always here with me Safe in my heart I can't forget you 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 距離ができると 春が冬になるような寂しさ 大人のように悩んだ 朝をまた迎えた 一人きりで 僕たちの約束を守る 僕たちの約束を守る Masurana I will always I love you I miss you You'll always be here With me Safe in my heart I miss you I miss you I miss you You'll always be here I miss you 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 Legenda Adriana Zanotto